Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, o seu day trade e ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E quem conquistou a liberdade foi o Joe Biden, né? Finalmente libertaram ele desse calvário de concorrer a mais uma eleição. Ainda bem para ele e para a família, porque realmente a situação dele é complicada. Mas ele continua como o presidente dos Estados Unidos e ainda é o homem que tem o dedo no botão da bomba atômica, né? Então, parece uma piada, mas é a verdade, né? Agora, o que mais importa aqui é sobre o mercado. E, mais uma vez, o mercado, ele não tem ideologia, ele não se preocupa se está republicano ou democrata que está no poder. Ele só quer saber qual que é a direção para ele se posicionar e fazer as coisas acontecerem, tá? Então, tivemos aí, pode ver que nós tivemos bastante, vários acontecimentos, né? Então, teve o debate lá, que foi desastroso, né? Para o Biden. Aí, depois tivemos o atentado ao Trump, que também gera uma estabilidade. Agora, a saída do Biden e o mercado não está nem aí para tudo isso, né? Então, ignorou aí o que aconteceu. Ontem foi um dia normal, de, na verdade, já mais volatilidade na sexta-feira do que ontem, mostrando que, provavelmente, o mercado já estava com alguma informação que isso ia acontecer no domingo, né? Então, resumindo, segue o gráfico e não se preocupa com as notícias, porque você só vai ficar batendo cabeça e não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido com o MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito. Inscreve lá também no Instagram, RobinhoFModel, onde tem live todo dia às 8 e 15 da manhã. E se quiser operar com a gente no Método 10X, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, ontem tivemos um dia positivo, tá? No mundo inteiro. Não foi nada significativo, né? Porque vinhamos de uma correção, no caso da Europa consolidado, mas todo mundo ficou verdinho, inclusive o Brasil. E aqui o SP500 não foi diferente, também tivemos um dia positivo, né? Você vê aqui Tesla com 5%, Google com 2%, Nvidia quase 5%, né? Então, foi um dia positivo. E hoje nós vamos ter uns balanços interessantes aqui. Nós temos à noite, né? O Google, a Tesla, então vai dar uma bela de uma informação pra gente, né? Temos Visa também à noite, que é pesado, e a Coca-Cola ao longo do dia, aí vai aparecer. Além de um monte de outros balanços, né? Indo para os gráficos, você vê aqui que o VIX ontem até fez uma barra de baixa, que ainda continua no patamar alto, né? Mais ou menos 15 pontos, mas dando uma tranquilizada, né? Tão com cara de topo aqui, que as coisas vão tranquilizar. Essa barra aqui na sexta-feira foi provavelmente por causa da expectativa aí do que ia acontecer com o Biden, né? Fora isso, olha, nós estamos com os juros aqui, que fez um repiquezinho numa tendência de baixa, nada demais, dos juros dos Estados Unidos, juros europeus também fazendo um repiquezinho, hoje já virando pra baixo, né? Então, nenhuma volatilidade inesperada. No caso do USP 500, olha, o USP 500, ele veio ali naquele alvo, né? Dos 5,500, que tínhamos falado, e ontem fez uma reação. Hoje está aqui pensando ainda o que vai fazer, né? Então agora nós precisamos esperar que ele começar a fazer pivôs de alta nos 60 minutos pra voltar a comprar, se for o caso, né? Porque ele ainda pode continuar caindo. Mas veja aqui como ele está com uma configuração de fundo bem interessante, né? Então aqui nós temos o ombro esquerdo, aqui a cabeça, e aqui o ombro direito de um ombro cabeça a ombro invertido, né? Então, se ele romper aqui os 5,570, volta a habilitar compras no USP 500 e segue a vida normal como ele estava antes dessa correção. Então você vê que tivemos aqui 3 dias de correção, tivemos todas essas notícias e o mercado não está nem aí, né? E a mesma coisa a Nasdaq, né? Também ontem marcou um fundo aqui, se segurou aqui na região dos 19,500 e pode reagir daqui. Obviamente, existe sempre a possibilidade disso daqui ser só um pulo do gato morto, né? E subir mais um, dois dias aqui e depois perder fundo. Isso daqui sempre é possível, né? Mas até prova em contrário, estamos em uma tendência de alta. Isso daqui é uma marcação de fundo. Provavelmente, o mercado continua para cima. Olhando aqui o Dow Jones, ontem ele já deu uma parada. Não sei se vai vir até os 40 mil, né? Ele está aqui neste momento nos 40 mil e 500. Seria legal ele dar uma espetada aqui nos 40 mil para dar mais certeza desse fundo. Mas, de qualquer jeito, já está segurando aqui no suporte, né? E o Russell 2000, que olha, fez uma bela de uma barra aqui, uma engolfada, né? E está com o cara que já marcou fundo aqui na primeira retração de Fibonacci e quer continuar indo para cima, tá bom? Indo para a Europa, nós temos aqui o DAX, que continua na mesma situação de consolidação, né? Você vê que nós estamos aqui quase desde o começo do ano na mesma faixa de preço, né? Então, difícil de operar esse negócio aqui. Ontem tivemos um dia de alta, mas continua no mesmo bolo, né? A mesma coisa aqui, o Reino Unido continua na consolidação e a França também continua nessa consolidação. Então, daqui não dá para fazer muita coisa. O Japão continua fazendo essa correção, já está chegando aqui nas zonas limites e suporte, né? Esses 39 mil pontos aqui, precisa segurar aí para voltar a comprar. E a China ainda segurando aqui, não perdeu esse fundo aqui dos 17.500. Vamos ver se vai segurar ou não. De qualquer jeito, compra na China só acima dos 18.500 e perder aqui o fundo tem venda, tá? O nosso EWZ. Ontem ficou praticamente aqui um dia de 2G. Inclusive, o pessoal do método aí pode perguntar. Ontem na sala nós falamos, né? Provavelmente vai ser um dia de ressaca, um dia de queimou apertado, 2G. Não dá para fazer muita coisa. E foi exatamente isso daqui que aconteceu. Isso acontece. Quando você tem muita volatilidade no dia, no dia seguinte, geralmente, dá uma parada para respirar, né? O petróleo ontem foi um pouquinho para baixo, mas está aqui mais ou menos no mesmo lugar, 82, 83 dólares. O minério de ferro está perigosamente querendo perder fundo aqui. Se perder esse fundo, vai ser ruim aqui para a Vale, principalmente, né? E o cobre continua na sua queda aqui. Nenhuma reação até o momento, né? Um cara que vai vir aqui nos 790 nessa última retração de Fibonacci aqui, né? O ouro continua se segurando aqui nos 2,400. Se ele conseguir marcar esse fundo aqui, voltamos a ter a oportunidade de compra, mas ainda não dá para fazer isso. A prata tem que se segurar aqui também, está tentando se segurar. Se ela marcar fundo, tem compra. Indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que continua nesse arredondamento de topo, fez aqui uma segurada. Vamos ver se isso daqui é só um pulo do gato morto para descer, ou se ele volta a testar topo. Não aconteceu muita coisa. E o Bitcoin, que durante o fim de semana, ameaçou ir testar topo, ontem acabou marcando um topinho mais baixo aqui, né? Hoje também estamos num dia de baixo, então parece que ele ainda não está pronto para vir testar o topo ou romper, né? A mesma coisa, o Ethereum, que fez uma barra de baixo, a diferença é que o Ethereum hoje está numa alta aqui. Então, se ele conseguir romper o 3.550, ele vem para os 4.000 aqui, né? Um pouco mais forte aí que o Bitcoin, tá bom? Vamos agora ver o Brasil. Então, turma, ontem foi um dia sem grandes emoções, né? Então, tivemos aqui um insight candle no TI, depois de uma barra de alta forte aqui, a tendência continua de alta, tá? Isso daqui é uma paradinha para respirar, se romper topo aqui, ele continua para cima. Olhando aqui o índice, a mesma coisa, né? Ele virou para baixo aqui, agora, ontem, fez aqui um insight candle, exatamente como a gente imaginava, né? Então, aqui não tem muita informação. Provavelmente é continuidade de baixo, mas não necessariamente isso precisa vir já desse ponto aqui para baixo. O que eu digo é, hoje, abril, deu esse fundo aqui dos R$128.500, tem venda, né? Já tem um stop claro aqui. Agora, nós deixamos essas retrações de Fibonacci marcadas no gráfico, né? Porque ele pode vir aqui até os R$29.500, testar esse fundo. De qualquer jeito, qualquer lugar onde ele suba, seja aqui nos R$29.000, R$29.200, ou R$29.500, ele marca um topo, tem venda, ou se perdeu o fundo aqui dos R$28.500, também tem venda, tá? O dólar continuou para cima, é só compra, né? Então, ontem tivemos que ter paciência, mas ele marcou o fundo aqui, tinha até essa refração de Fibonacci aqui. O que aconteceu? Ele abriu, abriu corrigindo, né? E aí, olha só, marcou o fundo aqui, mais no período da tarde, né? E aí, depois, andou aqui uns 30 pontos ainda, né? Então, dê uma comprinha aqui e de 20, 30, em 30, você vai fazendo o seu mês aí, né? Então, a única coisa que eu tenho para dizer é continuidade de compra no dólar. Se ele vier nessa região de novo, tem compra. Se ele romper aqui na abertura, tem compra também no dólar, tá? O resto do mercado, nenhuma novidade, né? Então, as small caps estão viradas para baixo, mas ontem teve um dia de alta. O que eu digo é, abaixo desse 104 aqui, é só venda em small caps, tá? Itaú já chegou no topo aqui, agora está pensando, não dá para vender esse Itaú, mas eu acho que é difícil de ele romper isso daqui agora. Se romper, obviamente, vai dar conta, né? O Bradesco continua na consolidação. A Samy continua aqui nessa bagunça, né? O Banco do Brasil também ainda não decidiu se quer fazer pívora de alta ou se quer fazer um falso comprimento e voltar a cair. A Vale está nessa situação aqui, né? É difícil saber se isso daqui é um fundo ou se ainda desce mais. E a Petrobras ontem fez um movimento feio aqui em relação à possibilidade de romper o topo, né? Então, volta para o jogo esse ombro cabeça ao ombro aqui, porque principalmente se ela fizer esse pivô de baixa que perdeu os 37, né? Ainda não perdeu. Mas é isso daí. Então, o que acontece, turma? Resumindo, vocês viram aí nos gráficos, né? Não adianta... Tem que segurar a ansiedade, porque nós tivemos uma semana muito boa a semana passada, porque teve volatilidade. Agora, não é todo dia que tem volatilidade. Então, você tem que garantir os seus lucros e não ter prejuízo nos dias consolidados, nos dias de pouco movimento, tá? Então, assim, o mercado começou a andar. Você já tomou o estoque? Você já para de operar, porque é sinal que não vai tirar muito leite de pedra, né? Deu até para fazer uns tradezinhos, vão ter mais pouca coisa. Então, hoje, se o mercado continuar assim, cuidado. E se ele voltar a andar, nós temos as configurações e sabemos o que fazer, né? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito, considera se inscrever no canal. Se inscreve lá também no Instagram, arroba mfmodel. Se quiser operar com a gente no Método 10X, tem link na descrição do vídeo. Valeu, um abraço.